Eu vou te perguntar, se você não pedir uma hora eu vou poder resolver, correto? Quem está do outro lado da linha é um criminoso que diz se chamar Rogério. O bandido faz a ligação do presídio de Banguú, no Rio de Janeiro. Ele pede um resgate porque estaria com o filho desse casal de idosos. Rogério, sou capaz de fazer tudo para meu pai e para minha mãe. Quem conversa com o criminoso é o policial civil que se passa por um familiar. Eu preciso de uma hora para achar uma solução. Depois de quase uma hora de negociação, sabendo que na verdade se tratava de um golpe, o delegado conversa com o bandido. Oi, oi irmão. Oi, 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 oi. Está ouvindo aí? Eu estou ouvindo. Irmão, que é o seguinte, aqui em Goiás não cola não, rapaz. Que é o grupamento anti-sequestro do estado de Goiás, aqui em Goiás nós não permitimos esse tipo de golpe não. Ah, é? É, sério. O filho do casal, que seria o suposto sequestrado, mora em Brasília. Ele contou que quando chegou na casa dos pais em Anápolis, notou que algo estava errado. A casa estava abandonada pelos meus pais, sem carro, sem nada, fiquei enlouquecido. As vítimas, um juiz e uma professora aposentados, contam que tudo começou na sexta-feira, quando receberam uma ligação. Eu já acordei com a minha esposa aos gritos, dizendo que o nosso filho já tinha havido ser sequestrado, estava em poder dos sequestradores que fez contato imediato. A professora diz que nunca imaginou o que seria um golpe. A principal voz dele chorando, dizendo, mãe, eu fui sequestrar, pensei mesmo. O casal veio para Goiânia na sexta-feira e ficou nesse hotel no centro da cidade. Orientados pelos criminosos, eles chegaram a depositar 41 mil e 500 reais em várias contas nos estados do Paraná e Rio de Janeiro. Depois de vários dias no hotel, o casal já se preparava para fazer um novo depósito de 130 mil reais nas contas dos criminosos. Isso só não aconteceu porque o filho desconfiou e acionou a polícia. Nós conseguimos, em tempo hábil, fazer o bloqueio do dinheiro e conseguimos localizar a vítima dentro da agência bancária antes que ela fizesse a transferência dos restantes do dinheiro. A polícia já identificou as contas onde o dinheiro foi depositado. Nós já sabemos quem foram as pessoas nas contas pelas quais foram depositadas. Já descobrimos também que esse dinheiro já foi sacado na boca do caixa no estado do Paraná. Então as investigações agora vão prosseguir no sentido de identificar essas pessoas que estavam no telefone, extorquindo, ameaçando de morte, como vocês próprios presenciaram.